Vamos lá, né pessoal? Fazer aqui a pesquisa de preço de caprinos e ovinos na Feira dos Animais da cidade de Santa Cruz do Capivaribe, Pernambuco. Essa feira que acontece todas as segundas-feiras a partir de 5 horas da manhã e hoje é 19 de junho de 2023, né? Vou mandar um alô aqui para Carlos e seu Daniel, lá do loteamento, né? O loteamento que estão à venda nas Areias do Junco e em Santa Maria do Cambucá. Lotes 40 por 40 com uma pequena entrada e parcelas fixas de R$ 200, né? E se você falar que viu no canal Lugares que eu ando, no canal do Bento, você vai ganhar aí R$ 200 de bonificação, R$ 200 de desconto por cada lote que você comprar. Exemplo, você ganha um lote, em vez de você dar R$ 1.500, você só vai dar R$ 1.300 e fica as parcelas fixas de R$ 200, né? Você compra dois lotes, R$ 400, se você comprar cinco lotes, ganha R$ 1.000 de desconto, se você comprar dez lotes, R$ 2.000 e assim por diante, né? Mas você tem que falar que viu no canal Lugares que eu ando, que viu no canal do Bento. Senão você não vai ter desconto, né? Lotes 40 por 40 para construção de chacas, para construir o que você quiser, né? Com uma pequena entrada e parcelas fixas de R$ 200, os lotes ficam localizados na Zaria do Junco, em Vertentes e também em Santa Maria do Cambucá. Aproveite essa oportunidade, né? Essa chance. A partir do ano que vem, o número de parcelas vai aumentar e o valor também vai aumentar, pessoal. Por enquanto, agora está as parcelas fixas aí de R$ 200, 80 parcelas fixas de R$ 200 e uma entrada de R$ 1.300, se você falar que viu no canal Lugares que eu ando. É só você falar com um dos nossos amigos que está ficando aí na tela, né? Você que é de fora, que é de São Paulo, que é do Rio, entre em contato com eles, que eles vão explicar tudo como fazer. Faz a venda por telefone, pelo Wi-Fi, né? Manda os documentos para o curso, correio para você, você assina, manda de volta. Eles fazem toda a papelada aqui, já fica no seu nome aí os terrenos. Você que é de perto, aqui mais próximo da região, né? Quer ir lá, dá uma olhada nos lotes, combina o dia com eles aí. Você vai dar uma olhada lá, você escolhe o seu lote lá, né? E é isso aí. Vamos lá, né? E também o apoio aí do Aras Igaras, né? O Aras Igaras que vai fazer aí uma grande vaquejada. Está anunciando aí, né? Anunciando aí a grande vaquejada de 23 a 27 de agosto desse ano de 2023, né? As senhas já estão abertas. Entre em contato aí com o nosso amigo Betinho do Igaras. O Aras Igaras também que faz leilhão, né? Faz leilhão anualmente aí. Vende cavalos aí de alta genética. Entre em contato aí com o nosso amigo Betinho do Igaras. E o Aras Igaras também anuncia que a partir do próximo ano, a partir do começo do ano, vai estar vendendo aí carneiros e ovelhas da raça Dope, né? Entre em contato aí com o nosso amigo Betinho do Igaras. E agradecer também aí aos outros colaboradores e patrocinadores do canal, né? Estou deixando uma foto aí de cada um aí dos colaboradores e patrocinadores. E lembrando que hoje, hoje, no decorrer desse vídeo, vai ter abraço, viu? Vai ter alô, vai ter abraço aí para a turma. E quem pedir alô nesse vídeo, no vídeo de hoje a oito, eu estou mandando o alô para quem pedir no vídeo de hoje, viu? Vamos lá, vamos começar aqui a pesquisa de preto. Vamos seguir, vamos seguir, né? O negócio é errado aqui, mas eu já corrigi. Vamos nessas aqui de seu Elias, olha. Aqui é o... A de seu Elias, aqui é o lote de seu Elias, né? É bonito também, viu? Bom dia, senhor Elias. Bom dia, velho. O senhor está bem, tá? Tudo bom, né? Tudo bom, graças a Deus. Essa aí, o senhor está a partir de quanto? 370. De 370? É. 370. Tudo macho. Tudo macho, ué? É tudo macho. Olha. Aí, se alguém quiser comprar tudo... Aí, tem um chorinho. Tem uma conversinha. Tem uma conversinha, né? O senhor tem telefone de contato ou só por as feiras? Eu tenho telefone de contato. Quer deixar, senhor Elias? Pronto, 94, 14, 1171. 94, 14? 1171. 1171. Isso. 81, né? É. O senhor sempre tem? Sempre tem, toda hora, viu? Pronto. Entrando em contato é só falar com você, né? Sim, é. Só o contato, a pessoa vem e a gente... Negocinha? Negocinha. Olha aí. Isso. O senhor é daqui mesmo, né? É, daqui mesmo. Daqui mesmo. Olha aqui de Santa Cruz. Olha aqui de bicho bonito, ó. O senhor Elias, o senhor está com os quilos? A partir de, eu acho que uns 13 a 14. De 13 a 14 pra frente, né? 13 a 14 quilos pra frente. Olha aí, tá bonito os animais deles, pessoal. É só entrar em contato, é só o telefone de contato. É só ligar, né? É só ligar. É só entrar em contato. É zap também ou é o senhor? É zap também. É o zap. Na casa dele essa semana. A live foi muito boa, que a gente vem na casa dele. Distribui um monte de brinde lá na casa dele, viu, pessoal? Obrigado aí a todos que participaram da live, né? Vamos entrar por aqui, pessoal. Vamos aqui naqueles... Olha os bodinhos de Gabriel ali, ó. Olha os bodinhos pequenininhos, ó. Olha os bodinhos pequenininhos. Aí tá como, Gabriel? 200, 202? Olha aí, a 100 conto, olha. A 100 conto aí, ó. Tem um choro ainda. Eita, tá menos de 100. Eita, rapaz. Olha aí, ó. Tem um chorinho ainda, ó. A 100 conto ainda tem uma conversa. Esse Gabriel desenrolado. Valeu, obrigado, viu? Valeu, valeu. Vamos aqui nesse de novinho também, ó. Olha aqui, é dos machos, é novinho? É não. A pretinha é 100 e é 100. A pretinha é fêmea e o branco é macho. Tão bom mesmo. Tão gordinho, tão bonitinho. E quanto é os dois? É 600. 600 os dois. 600 reais aí os dois, ó. Se botar preço, acaba a passageira. É aí, ó. Se botar preço, ainda tem a conversa ainda. Tem a conversa ainda aí, ó. 600 conto, ainda tem um ajeitado. Qualquer coisa, procure o nosso amigo novinho aí. Valeu, valeu. É, dando pra ganhar o açúcar, acaba de botar pra frente, né? Vou botar pra frente pra gente, ó. É isso aí. É isso aí. Valeu, novinho, valeu. Aqui tem esse outro lotezinho também, ó. Olha as ovelhinhas pareidas. Olha as ovelhinhas pareidas aqui, ó. Olha os burreguinhas aqui querendo mamar, ó. Essa está como, patrão? 1.400 tudo. 1.400 tudo aqui, ó. Um rebanho, ó. Tem duas paridas. Duas paridas e as outras solteiras. Duas paridas e as outras solteiras. 1.400. As outras com uma almojada. Olha aí, duas paridas e duas almojadas. 1.400 tudo. Já leva tudo. Já leva tudo. Qualquer coisa, procura um amigão aí. Valeu, obrigado, viu? Valeu, valeu. Valeu. Guarda e Simão. Guarda e Simão aqui, ó. Só tem assim, dois almojadas, irmão. Uma parida e uma solteira. É. Olha aí, ó. O que quanto é as duas, Simão? 600. 600. É. Vai ter um chorinho ou não? Tem, 550 reais. 550 reais. 550 reais. É o preço de vender. As duas, ó. As duas, ó. Uma paridinha. É. E a outra aqui, ó. Chorão. Tem um chorão ainda. Chorão e a Santa PIX. A Santa PIX. É. Esse Simão é desenrolado. E Dona Negra, tá bem? Tá bom. Vou dar um abraço. Eu vou. Vou dar um dia, velho. Eu vou. Pode passar, pode passar. Eu vou fazer direto. Eu vou. Eu vou. Um dia eu vou lá. Se Deus quiser. Você mora no Tambor ou no Brejo? No Brejo. No Brejo. Eu vou lá. 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 Pronto, pronto. Qualquer hora, apareço por lá. Manda um abração pra ela lá, viu? Eu vou lá. Dona Negra. Dona Negra, o amor da sua vida. Pode passar aí pra sair. Valeu, Simão. Valeu. Obrigado, viu? Valeu, valeu. Vamos lá. Vamos seguir por aqui, gente. Vitória. 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 É, Vitória. Vitória. E o menino que não sabia dizer seu nome dizia Sabana. É, Rabir. Ele aprendeu dizer seu nome? Não, não. Sabão. É Sabão. É Sabão. Ele diz Sabão com Simão. Vou passar. Bom trabalho. Pronto, Simão. Valeu, valeu. Obrigado. Valeu, valeu. Já fui nessas ali, pessoal. Vamos nessas ali de Ellen News, de Borgo. Nessas aqui. Passar por aqui, por meio dessas de Simão. Hoje tem muito animal. Deixa eu passar por meio aqui. Deixa eu passar por meio. Põe daquelas de... Peraí, cabrinha. Passar por meio aqui, põe dessas de... Essas de Ellen News aqui, olha. Olha aqui. Essas estão... Tão bonitos. Vocês estão bonitos. Você é de raça diferente, Ellen News? Oi. É de raça diferente, é? Não. Estão bonitos. Estão diferentes eles. E quanto é o Moe? É 250. 250 cada um, né? É. 250 aí cada um. Olha aí, pessoal. Estão bonitos. Vocês querem de raça diferente, mas não. É não. Estão bonitos mesmo. Isso. Passar por aqui, se eu falar com o nosso amigo Ellen News, aí. Valeu, valeu, Ellen News. Está contra o sol, mas o pessoal já lhe conhece. Valeu. Essas aqui é do... É do mesmo também, ó. É de gordo, pai. É tudo uma coisa só por aqui, pessoal. Seu gordo está por aqui. Negocinho não vamos atrapalhar, não, né, gente? E a feira está bem... Bem movimentada. Essas aqui por aqui, olha. Essas aqui por aqui é tudo de netinho, né? É tudo de netinho por aqui, ó. Não, essa aqui é do Rafael. E essa é quanto, amigo? 600. 600. 600. Essa burriguinha dela, né? Olha aí, parida aí, ó. 600 pontos. Bonitinha toda. Isso. Valeu, amigo. Valeu. Valeu, obrigado, viu? Com aqui os de netinho. Netinho. Marcel está lá falando com o netinho, lá de eu falando desse aqui, ó. Vamos deixar o contato de netinho aí, ó. Esse aqui é tudo dele. Esse aqui é tudo de netinho, ó. Aí, Marcel fala de um lado e eu falo do outro. Tá bom, né, netinho? E agora? Vai dar atenção a quem? Olha os de hoje, né? Olha os de hoje. Eu terminei e agora o netinho me atende agora. É, pronto. Valeu, Marcel. O netinho, olha isso aí, a partir de quantos, assim? A partir de 200. A partir de 200. A partir de 200 aqui tem. Aquele seu filho também? E tem mais 10 no curral ali. Tá ali, é tudo dele, ó. Por ali. E tem mais umas 10 ali no curral. E tem mais um rebanho ali no curral. Qualquer coisa é só falar com o nosso amigo netinho aí. Isso. Valeu, netinho. Obrigado, viu? Valeu, valeu. Até a próxima. Por ali pelo curral tem mais. A turma tá por aqui. Agora tudo bom, né? Vamos aqui na turma de... De Poço Cú, lá da Zipuê, olha. Olha aqui, né? Olha que carneirão bonito, olha o tamanho desse carneiro, olha. Olha o tamanho desse carneiro, pessoal. Quanto desse carneirão grande, viu? 650. 650. 650 grandão, olha. E esses outros tem a partir de quanto? Essa aqui é pra 350. 350. Azul veio a 550. Azul veio a 550. Olha o tamanho da azul veio, pessoal. Pensa a Deus que é animais bonitos, ó. Tudo bonitão, ó. Tudo animais bonitos aqui. Qualquer coisa, procura os meninos aí. Valeu, obrigado. Valeu. Valeu, valeu. Um abração pra todo mundo lá do Poço Cú. É Poço Cú em Poeira, né? É, lá. É lá por... Por aquele escanto ali. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Olha aqui a vaqueira, ó. A vaqueira hoje tá com rebanho, ó. A vaqueira e o vaqueiro. Hoje estão com rebanho por aqui. Tá como? E aí é 10. 10. 2 mil. 2 mil tudo? 10. 2 mil tudo, ó. 2 mil tudo, ó. 5 pequenos e 5 grandes. 5 pequenos e 5 grandes. 2 mil tudo. Olha aí, ó. 10 animais. 10 carneiros. 10 carneiros, macho, bonitão. Vamos bater lá, moço. Qualquer coisa é só falar com a turma aí, pessoal. Animais bonitos e de qualidade. Valeu, valeu. Valeu. Olha uma cabra aqui bonita. Se você não é tudo bom, olha uma cabra aqui boa. É bonita. A cabra é bonita, pessoal. Olha aí. Olha aqui. E aí. Vamos encerrar esse tempo. Vamos dar o preço dessa cabra aqui, ó. Essa cabra é quanto? Seiscento. Seiscento. Seiscento a pedida. Olha aí, ó. Cabra misticona de boé, ó. É bonita toda, viu? Olha. Golda, grandona. Cabra bonita. Isso. Valeu, valeu. Obrigado. Valeu, velho. O resto que tem por aqui. Os corpos. Vamos ali em seu Edivaldo. O senhor Roberto. O senhor Roberto. O senhor Roberto do Nené. Lá da feira do Girimu. A bondade. Graças a Deus. E a sua feirona. A feirona está lá. É porque você dizia minha feirinha aqui. Sempre foi uma feirona. Sempre foi uma feirona. Cada vez mais crescendo. Cada vez ficando melhor ainda. Agradeço demais a você, viu? Por estar sempre me recebendo bem lá. Você. Dona Nené. Divulga meu canal lá. Botei o bando lá. Aí você divulga meu canal e eu divulgo sua feira para o mundo inteiro. O mundo inteiro que está vendo lá. Todo mundo já vai acalá-fura. O dia que é feira do dia de você. Já. E o principal atendimento. Cedo o Dona Nené quando chega lá no restaurante. E todo o tempo lá. Pronto. Valeu. Olha aí pessoal. Chegando na feira do Girimu. Só procurar quem é o senhor Roberto. Todo mundo vai dizer. Valeu senhor Roberto do Gado. Valeu. Olha aqui o senhor Edmilson. E lembrando que eu vou mandar alô para a turma ainda, viu? Eu vou mandar alô para a turma ainda, viu? Daqui a pouco eu mando alô. Para a galera aí, viu? Olha aí. Esse senhor está com o senhor Edmilson. O senhor é Milstrem. Milstrem. Mil reais e os três aqui, ó. Três animais aí. Três animais. Mil reais. Vai recorrer para o senhor Edmilson. Valeu senhor Edmilson. Obrigado. Obrigado. Vamos ali naqueles de... De seu Edivaldo. Olha o de seu Edivaldo aqui, ó. Olha aqui o de seu Edivaldo. Tudo bom, senhor Edivaldo? Primeira, senhor Edivaldo. Primeira, senhor Edivaldo. Primeira, olha. Olha aqui, pessoal. Tem ovelha parida. Tem ovelha parida. Tem uma cabra aqui, ó. Tá bom, velho, velho. Tô bom, senhor Edivaldo. E você? Tudo bom. Graças a Deus, né? Deixa eu dar um giro aqui para a gente... Nossa. Tu acha. Olha aí. Se Edivaldo aqui tá como? Olha, é uma promoção bem boa. É nove animais. Tô pedindo dois de duzentos. No caso é dois de duzentos. E tudo, é? Duas paridas. Três com gravidez. Um reproduzor e uma cabra. Bem graúcha. No caso é quanto? Dois? Nove animais. Por quanto? De dois de duzentos. Dois de duzentos tudo. Dois de duzentos tudo aqui, ó. E ainda tem uma promoção bem boa. Tem um choro ainda? Sim. Tem uma promoção aqui, ó. Se Edivaldo é... Inteligente. Se Edivaldo é esperto. Tem que ter cuidado, senhor Edivaldo. Duas paridas. Três que gravidez. Três a mojada e a cabra. E essa cabra e tem que ser reproduzor na cabra. Pronto, ó. Tudo. Vai tudo aí, pessoal. Qualquer coisa, só procurar se Edivaldo aí. Valeu, senhor Edivaldo. Muito obrigado, viu? Valeu pela atenção. Valeu. Esse é o movimento aqui da feira, pessoal. Deixa eu ir pra cá. Ainda vou em Seu Nena. Ainda vou mandar por aqui, viu? Deixa eu ir pra cá pra eu mandar... Pra eu mandar alô. Alô pra turma aqui, pessoal. Deixa eu ir pra aqui pra eu mandar alô pra turma. Pra não ficar... Contra eu só aqui, viu? Deixa eu pegar aqui o... O negócio aqui pra eu mandar alô pra turma. Aí daqui a pouco... Daqui a pouco eu... Eu continuo nos curraldes. Seu Nena. Nos curraldes do pessoal. Deixa eu pegar aqui pra eu mandar o alô pra turma aqui, pessoal. Vamos lá, né, pessoal? Deixa eu mandar alô pra turma aqui. Mandar um alô aqui pra... Ivan... Ivalclei. De Poções. Na Bahia, né? Lá do Capriu. Dos amigos. Um abração aí, viu? Todo mundo da Bahia. E também a Eduardo Soares. Eduardo Soares é do Juazeiro do Norte, no Ceará. Eduardo, eu tive o prazer de conhecer. Eduardo Soares, em novembro do ano passado. Quando eu fui aí pra Feira dos Animais. Da cidade do Juazeiro do Norte. Lá no Ceará, pessoal. Terra do Paticiço. Um abração aí ao nosso amigo Eduardo Soares. E em novembro, Eduardo. Estou indo aí de novo, viu? Pra gente se encontrar mais uma vez, viu? E também um alô aqui a Alain de Toritama. Alain de Toritama, valeu. Que está assistindo. E lembrando, quem pedir alô, quem pedir abraço nesse vídeo, no vídeo de hoje a oito, eu estou mandando, viu? Mandar um alô também aqui a Osvaldo de Vertentes, lá no Pernambuco. Seu Heleno, seu Heleno da Rural, está lá em São Paulo. Ele é aqui do Pernambuco. Ele é lá do Vertente do Lero, do sítio do Lero, por ali. Ele é primo do seu Severino, das Cabra Leiteira. Um abração aí a seu Heleno da Rural. Um abração. E também a Risonaldo, né? Risonaldo, que também é primo do seu Severino. Risonaldo, se não me engano, ele está no Rio de Janeiro, é em São Paulo. Mas planeja vir pra cá. A gente já se conheceu pessoalmente. Um abração aí a Heleno da Rural. Seu Heleno da Rural e Risonaldo. São aqui do Pernambuco, mas estão em São Paulo há muito tempo. E também a seu Genésio. Seu Genésio. Genésio lá do Recife, né, pessoal? E as outras turmas aí que me acompanham, né? A outra turma aí que me segue. Todo mundo que me segue aí. Um abração aí pra... Evandro Alves. Evandro Alves de João Pessoa, na Paraíba. Vigílio Lira. Vigílio Lira. Assiste todos os meus vídeos. Vigílio Lira é de Palmas, no Tocantins. Maurício Venanço. Todos os meus vídeos. Ele assiste. E todo mundo, pessoal. Cada um dos inscritos aí. Obrigado a todos aí, né, pessoal? Bora, Marcel. Bora, Marcel. E vamos seguir aqui por alguns currais que eu ainda não fui, né, pessoal? Deixa eu ir ali no curral do Seu Nena e ao dos currais que eu não fui ainda. Espera aí, um momento aí. Olha aqui, pessoal. Estamos aqui no curral do Seu Nena, né? Do Seu Nena Pacheco. Ele não tá por aqui, mas o filho dele tá, viu? Aqui é o macho. Aqui é o macho. Aqui é o macho. Valeu, Marivaldo, aboiador. Valeu, mandando um recado aqui para o canal Lugares que eu ando. Valeu, Marivaldo. Seu Nena não tá aqui, mas o filho dele tá. Esse é Asfêmio, né? É Asfêmio. Asfêmio tá como? 320. A partir de 320. A partir de 320. E o macho lá? Mesmo preço. Mesmo preço. Aqui, pessoal. É tudo mais ou menos o mesmo padrão. A partir de 320. 320 pra frente. A Asfêmio aqui. Os machos aqui. E Asfêmio aqui. Seu Nena separa os animais. O macho das Asfêmio. Ele não tá aqui, mas o filho dele tá aqui. Já passou pra isso aí pra gente tudo direitinho. Valeu, valeu. Obrigado, meu. Valeu. E vamos seguir. Vamos em agotos curral por ali, pessoal. Vamos em agotos curral por ali. Vamos lá. Esse curral aqui é da turma de Toritama. A turma de Toritama não tá aqui. E tá ali pelo meio. Negocinho nos animais, né? Olha aí. Deixa eu ver se eu consigo passar por aqui, ó. Esse curral aqui é de Doquinha. Doquinha também tá atendendo a turvaria. Ele tá ali na frente, atendendo a turma. Esse aqui é o curral de Doquinha, ó. Muitos animais também aqui no curral de Doquinha, viu? Vamos naqueles outros ali. Deixa eu passar aqui por um meio. Tem muita gente por aqui. Deixa eu passar pra gente ir lá, né? Esse curral aqui, pessoal. É da turma de São Domingo do Cariri. É de... Se não me engano, é Seubau o nome dele. Seubau. E o outro, o outro senhor que vem mais ele. Lá de São Domingo do Cariri. Eles não tão vendo. Eles, pessoal, o prado animal aí tão tirando. Ele tá ali, ó. Ele tá ali negociando com Doquinha. Vamos deixar eles negociar lá, né, pessoal? Olha o movimento aqui da feira, olha. Feira boa. Graças a Deus, a feira é muito boa, viu? Aí tem essa aqui, ó. Bastante ovelha aqui, olha. Aqui tem ovelha com força, viu? Aqui tem com força, viu? Bora, velho. Aqui é macho, fêmea, tudo, né? Aí é macho, fêmea, tudo misturado, né? O macho tá lá. Isso aqui é tudo fêmea, hein? Olha aí, olha. Ô, vem aí, tem a partir de quanto? A partir de 250 aqui já tem, ó. Todo preço. Até de 200 aqui tem, ó. 200, 250, a partir desse preço, né? De 200 pra frente. A partir de 200. Os machos também, né? Esse mesmo preço, né, velho? É. Mesmo esse preço aí. Os machos tão lá, velho. Oveiada bonita. A partir de 200, conto. Seja coisa, procura o nosso amigo. Vem aí por a feira. Valeu aí, obrigado, viu? Valeu, valeu, valeu. Esse é o movimento aqui da feira, pessoal. Se eu esqueci de alguma coisa, desculpa aí, viu? E vamos lá. Agora pra mais um vídeo, pessoal. Vamos lá. E vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.